Quem é o amendoim que canta sempre sem parar E tem muita guloseima pro seu dinheiro comprar Quem é um sorveteiro que vai te empanturrar Papete Vaz Demostra a vocês Pelas barbas de Netuno Eu aceito as barbas de Netuno Pelo, 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 pelo Solvete! Parece que você causou uma boa impressão. Está quase em cima da hora e ainda temos que encaixar os patrocinadores. Eu não vou encaixar nada, a não ser um solvete na minha boca. Ah, tá bom. Acho que vou filmar uns convidados pra tapar buraco. Ai, né? Ele tá vindo. Eu vou pegar o seu solvete. Se eu continuar nessa, eu vou perder o almoço. Puxa! Hora do almoço! Oh, meu Deus! Oh, aquilo ia me ajudar a aguentar até pegar o solvete! Ai, qual é o problema, filho? Aquele sorveteiro danado não me dá nenhum solvete! Tá parecendo a época sem lactose da proibição do sorvete. Tempos sombrios aqueles. O movimento de intolerância à lactose tinha proibido a venda de sorvete. Com toda a sorveteria fechada, eu comecei a frequentar docerias secretas. E se pegassem você com uma simples bola de sorvete, te jogavam na cadeia! E lá só podia comer ameixa. Ameixas. Foi onde eu aprendi a gostar de ameixa. Naquela época, você tinha que conhecer alguém que podia conseguir o lance gelado escondido. Ei! Eu conheço alguém! A minha irmã! Espera aí! Eu queria falar que eu tenho sorvete aqui. Tá bom. Ai, o sabor é ameixa! Ah, Patrick, o que você... Ah! Tá chegando! Ah, olá, minha jovem. Gostaria de provar um sorvete hoje? Dois amendozocogonzos! Ah, o que a moita falou? Ah, isso é bastante sorvete pra uma menina tão pequenininha. Ah, não são pra mim. São pro meu irmão mais velho. Pro seu irmão? Ai, essa não. Sorvete! Até você de novo! Não, 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 não. Sorvete! Essa não. Sorvete! 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 Eu amendo móvel! Falta aqui! Ah! Então devia ter tirado uma tomada! Arrida, cara do pai perco! Oh! Ah, é o fim do show. Espero que tenha aprendido sobre inimigos, ou sorvete, ou conserto de torradeira. Até a próxima! Deimar! Arrida, mais feliz!